Roberto, fazer a cobrança. Estúdio Mademoiselle, linda mulher que bem se quer. Lex Gull Suplementos, revendedora autorizada da marca Live. Grupo Unisul, Galo Automóveis, novos e seminovos e Foto Trevo apoiando o esporte local. Vem a equipe do Cerro Negro, Rincão, descendo a ladeira, rompendo a fronteira lá pelo setor direito. Perdiga o levantamento por Vinícius de cabeça. Bateu, se for pro gol, me chama que eu vou! Se for pro gol, me chama que eu vou! Gol! Do Cerro Negro, Rincão. Perdigão foi lá, junta a bandeirinha de escanteio. Cruzou milimetricamente, subiu Vinícius de cabeça antes da bola passar a linha. Chegou o Maicon. Toque de coco pra fundo da rede. A bola passou a linha, bateu na rede. E balançou o barbante do goleiro Bequinho. Há cinco minutos jogados do primeiro tempo, a bola balançou a rede, a rede balançou a bola e a emoção. Balançou os corações, rubro-negros. Um pro Cerro Negro, Rincão, zero pra cá. Aqui o detalhe do gol, Eduardo Costa. Que golaço, hein? Enfiada de bola ali, aquele toque de cabeça para cabeça, indo para o fundo da rede. Abre o placar a equipe do Cerro Negro, Rincão, com um gol de cabeça aí do camisa 17, que foi o último escalado aqui na nossa atualização aqui da Clique Rádio. Gol do Maicon, camisa 17 de cabeça. Um a zero aqui na Copa Santa Alta, Celinho. É, a equipe do Cerro Negro fez uma jogada de videogame ali, o 2x2, o toque mevoi, dois toquezinhos de cabeça e a bola estava lá dentro da rede do Akaki. Empurra na frente onde está colocado o Diego Rodrigues, dá uma balançada, tem a jogada ali perto com o Budé, fecha-se todo, olha só o Cerro Negro, Rincão, desce todo pro ataque, fecha as linhas todas aqui atrás, não joga na frente, segura e tenta escapar sempre do contra-ataque, Luiz Cristiano. É, estão literalmente com o regulamento embaixo do braço, quer levar os três pontos aí. Vem comigo, vai participando Beto Belasque, Helena e Rony Tessman na escuta, Celinho, olha o toque! Se for pro gol, me chama que eu vou! Gol! Da Akaki! Diego Rodrigues levantou a bola pra dentro da área. Lá estava Douglas Budé, de cabeça, que disparou o golpe, ela passou a linha, bateu na rede! E balançou o barbante do goleiro Jonathan. Há 15 minutos jogados deste segundo tempo, a bola balançou a rede, a rede balançou a bola e a emoção. Balançou os corações dos torcedores da Akaki, em Camacói espalhados por todos os cantos, um a um no placar Eduardo Costa! Olha que baita gol, apenas a cabeçada aí do Budé, enfiou a bola aí no fundo da rede, tudo igual aqui na Copa Santa Alta. É, a equipe do Rincão tinha abdicado da partida, estava praticamente só se defendendo mesmo, com bastante reserva para trocar. A equipe do Akaki com poucos jogadores estava pressionando, conseguiu um golaço de empate aí merecido. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. A equipe do Akaki com poucos jogadores está passando, conseguiu um goleiro Jonathan. Obrigado.